A transmitir ao vivo do plenário da Assembleia a reunião especial para comemorar o centenário da paróquia Nossa Senhora de Lourdes em Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos acompanhar. Excelentíssimo senhor deputado federal Pinheirinho. Excelentíssima senhora prefeita de Vespasiano, Ilse Rocha. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vespasiano, vereador Felipe Caldeira. E o excelentíssimo senhor vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Belo Horizonte, Padre Iris Mesquita Martins. Representando o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional que será executado pela Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes. A Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmara Municipal de Vespasiano na região metropolitana de Belo Horizonte. Vespasiano e São José da Lapa. O primeiro vigário da paróquia foi o Padre Francisco Goulart de Souza. Nomeado em 16 de dezembro de 1921. E sua provisão, que é o documento oficial de nomeação do vigário, foi assinada pelo Monsenhor José Silvério Horta, pró-vigário-geral do arcebispo de Mariana. E a posse aconteceu no dia 1º de janeiro de 1922. O território paroquial passou por duas divisões. A primeira em 1968, dela saindo São José da Lapa e as comunidades daquela região. A segunda divisão aconteceu em 1986, com a criação da paróquia São José. Na Vila Esportiva, Jardim da Glória, Bernardo de Souza, como também Morro Alto, Bom Sucesso e Arredores. Conhecida como doadora de todas as terras em Vespasiano, Dona Mariana da Costa também doou o terreno onde se construiu a Igreja Matriz e todo o seu entorno. Que é hoje o bairro de Lourdes, desmembrado do bairro Centro na década de 80. Antes da criação da paróquia em 1921 e construção da Igreja Matriz, as missas eram celebradas nas capelas das comunidades rurais e nas sedes das fazendas. Na sede do então Arraial, havia uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, que ficava na mesma praça onde foi construída a primeira matriz, onde está agora a matriz atual. Esta capela foi mandada construir pela doadora do terreno, Dona Mariana da Costa. Não se encontrou nos livros da paróquia a data do início da construção da matriz, mas existe uma primeira nota escrita em 1924 sobre a construção. A nota foi assinada pelos senhores Benjamin Alves da Silva e Paulo Cota Fonseca e dizia No dia 6 de julho de 1924, colocou-se a primeira peça de madeira no coro da Igreja Matriz. Na nota ainda, escrevem que compareceu toda a comissão, um grande público e a banda de música Santana, regida pelo maestro Bento Fagundes. Nesta ocasião, não havia padre presente e a paróquia estava sem vigário. No dia 18 de dezembro de 1924, levantou-se a comeeira da igreja, que é a parte mais alta de um telhado. E para a alegria da comunidade, em janeiro de 1925, chega à cidade o sino da matriz, pesando 500 quilos, que na época custou 5 milhões de contos de réis, que foi doado pelo senhor Francisco Antônio de Lima, em agradecimento pelos benefícios recebidos de Nossa Senhora de Lourdes. As obras estavam a todo vapor e ainda em janeiro de 1925, foi colocado o telhado do templo. Assim foi até 1931, ano que a construção parou. Segundo as atas registradas por padre Otávio, a obra então foi retomada em 1936, sendo feitos os revestimentos externos das paredes laterais, vidros foram colocados nas janelas e foram feitas várias outras obras que estavam inacabadas. Em 1939, foram iniciados os trabalhos de conclusão da matriz e em 12 de maio de 1942, a Igreja Matriz foi abençoada durante a visita pastoral do senhor arcebispo Dom Antônio dos Santos Cabral. Para tudo isso acontecer, foram formadas várias comissões que não mediram esforços para que a paróquia Nossa Senhora de Lourdes e a Igreja Matriz fossem uma realidade na vida dos vespasianenses. E assim aconteceu. Os anos se passaram e a paróquia Nossa Senhora de Lourdes foi e é marcada por uma sequência de acontecimentos importantes que colaboraram para a vida paroquial e religiosa dos vespasianenses católicos. Uma curiosidade. As famosas e belas imagens do Nosso Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores foram trazidas da Europa e adquiridas por João Roque da Costa, Paulo Cota da Fonseca, o Paluca, e José Néder, com doações dos paroquianos. E nestes 100 anos foram 14 padres que estiveram à frente dos importantes trabalhos desenvolvidos pela paróquia. São eles. Padre Francisco Goulart de Souza. Padre Omar Ferreira Silva. Não há nenhuma anotação no Livro do Tombo a não ser a ata da posse. Padre Antônio Serbela. Não há nenhuma anotação no Livro do Tombo a não ser na ata de posse. Padre Antônio Ascensão Freitas. Padre José Joaquim de Menezes. Vigário de Lagoa Santa e Vigário Delegado de Vespasiano. Padre Otávio Gonçalves Assis. Vigário de Lagoa Santa e Vigário Delegado. Padre José Senabrio San Román. Padre Astrogildo de Oliveira. Padre Clóvis de Souza e Silva. Padre José Guimarães. Padre Francisco de Souza Viana. Padre João Pereira. Redentorista. Padre Geraldo da Cruz Viana. E chegamos ao 14º Paroco, que tomou posse no dia 20 de abril de 1980 e está na paróquia até os dias de hoje. Ele é o Padre Lauro Elias de Oliveira, que atuou no ano de 1979 como diácono da paróquia, por breve período e sem data no Livro de Tombo. E não podemos deixar de citar que, junto ao Padre Lauro Elias, atuou o renomado teólogo Padre João Batista Libânio, SJ, como vigário paroquial, vice-paroco, por mais de 30 anos, até o seu falecimento em 30 de janeiro de 2014. A missa de posse do neopresbítero Padre Lauro foi presidida pelo excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Dom Serafim Fernandes de Araújo, bispo auxiliar de Dom João Rezende Costa, SDB, arcebispo de Belo Horizonte. E foi celebrada no antigo Salão da Rodoviária, onde fica hoje o Palácio das Artes de Vespasiano. Padre Lauro, iniciando suas atividades na paróquia, manteve a Comissão de Obras da Antiga Matriz da Cidade. Essa comissão foi constituída em dezembro de 1979, no Livro do Tombo, quando seu antecessor, Padre Geraldo da Cruz Viana, interditou a antiga igreja. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes conta hoje com oito comunidades e igrejas. São elas, Matriz, no bairro Lourdes, Nossa Senhora do Amparo, no bairro Imperial, São Vicente de Paulo, no bairro Angicos, Santa Bárbara e Santa Luzia, no bairro Caieiras, São Francisco de Assis, no bairro Caieiras e parte do bairro Vale Formoso, São Judas Tadeu, bairro Caieiras, parte do bairro Vale Formoso e bairro Vista Alegre, Santana, no bairro Fagundes, São João Batista, no bairro Sélvia. E ainda três capelas devocionais. Capela Santuário de Santo Isidro, no bairro Sélvia. Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que está em restauração e fica no centro da cidade. Capela Nossa Senhora Aparecida, no bairro Násia. E com a união da comunidade paroquial, reunida em assembleia, foi aceita em votação a proposta feita pelo Paroco e pelo CPP, Conselho de Pastoral Paroquial, de construir a réplica da matriz antiga. Em todas as regionais da congregação, nestes 100 anos, muitas histórias foram contadas. Muitos irmãos unidos pela caridade e fé. Sob a gestão de amor e visão de futuro de Padre Lauro, tornaram a paróquia Nossa Senhora de Lourdes uma referência para toda a comunidade católica do município de Vespasiano. Nossos parabéns aos 100 anos da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Que a fé esteja sempre movendo e trazendo histórias como esta. Com a palavra, a deputada Nayara Rocha, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. Obrigada. Uma boa noite a todos e a todas. Gente, a Assembleia Legislativa tem uma série de regras, mas eu vou quebrar hoje o primeiro protocolo. Eu gostaria de convidar o nosso vice-prefeito, José Wilson, para compor a mesa de honra junto conosco. Primeiro, antes de fazer o cumprimento a todas as autoridades aqui, eu gostaria de externar a minha felicidade, a minha alegria, de nesta noite poder homenagear a nossa paróquia, homenagear o nosso querido e amado Padre Lauro, todas as pessoas que fazem parte da construção desses 100 anos da nossa paróquia. E eu falo que é a primeira vez que muitas pessoas que estão aqui têm a oportunidade de adentrar a Assembleia Legislativa, porque pela primeira vez na história a gente tem uma deputada que nasceu, que cresceu e que mora em Vespasiano. E isso é motivo de muito orgulho para os vespasianenses. Eu gostaria de cumprimentar o nosso querido Padre Lauro, que é o nosso paróquio da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Cumprimentar também o nosso querido deputado federal majoritário em Vespasiano, que muito tem contribuído para o crescimento da nossa cidade, que é o deputado federal Pinheirinho, no qual eu agradeço a presença. Você viu, deputado, a gente sabe que era para o senhor estar em Brasília hoje, mas estar aqui prestigiando esse importante evento da nossa cidade. Cumprimentar a senhora, prefeita, minha mãe, Ilse Rocha, no qual eu cumprimento aqui também o meu pai, que se faz presente, a todos os nossos familiares, a todos os nossos paróquianos. Cumprimentar o vice-prefeito, José Wilson. Cumprimentar também o nosso querido presidente da Câmara Municipal de Vespasiano, o vereador Filipe Caldeira. Cumprimentar também o nosso querido padre Íris, que é vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Belo Horizonte, e também nosso padre colaborador, não é, padre Íris? Cumprimentar aqui o meu querido amigo, deputado estadual, Oscar Teixeira, que está aqui nessa noite nos prestigiando, veio lá de Mato Verde, fica pertinho de Montes Claros para estar aqui nessa noite. Muito obrigada pela amizade, pela presença. Cumprimentar também o querido amigo deputado estadual, Adriana Alvarenga, que também antecipou a vinda para a Assembleia hoje, que é lá de Rio Casca, para prestigiar esse evento. Cumprimentar também a minha querida amiga deputada Chiara Biondini, que é uma católica, que defende nesse parlamento todas as missões, o nosso momento de fé. Muito obrigada, viu, Chiara, pela presença. Cumprimentar também Antônio Divino, ex-prefeito de Matosinhos, o nosso vereador também paroquiano, Andrés Versesi, o querido vereador também, Roberto Durães, o presidente da Câmara de Matosinhos, vereador Marcinho, a vereadora Sandra de Moeda, que também é uma paroquiana, que serve à Igreja Católica lá na cidade. Cumprimentar o vereador Rufino, de Lagoa Santa. Cumprimentar aqui também o padre Reinaldo Alves, da paróquia Cristo Rei, que também veio aqui nessa noite nos prestigiar. Cumprimentar todos os secretários municipais, Diego Lara, secretário de Esporte e Juventude, Valéria Silva Araújo, secretária municipal de Cultura, Turismo e Lazer, Éric Pinheiro, secretário municipal de Saúde, Aurélio Henrique Salles, assessor de imprensa do Executivo, que prestou toda a assessoria junto com a sua equipe, para que esse evento também acontecesse na data de hoje, juntamente com a Secretaria de Cultura, doutor Rodrigo do Carmo Faria, procurador-geral do município de Vespasiano, Samuel Douglas, controlador interno, William Soares Santos, secretário de Defesa Social, Ana Rita Viana, secretária de Desenvolvimento Social, doutora Simone Dias Cardoso, secretária adjunta de Vespasiano de Saúde, João Bosco, nosso querido Buião, que está sempre presente, marcando presença em todos os eventos. E, de forma especial, eu gostaria de cumprimentar aqui todas as comunidades da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. A comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santana, São Francisco de Assis, São Judas Tadeu, São João Batista, Santa Bárbara e Santa Luzia, Nossa Senhora do Amparo, São Vicente de Paulo, Santo Isidro, Nossa Senhora Aparecida. E também cumprimentar a ex-vereadora Luciene Fonseca, que também é uma paroquiana que muito contribui para o crescimento da nossa cidade. No dia 3 de novembro de 1921, marca-se o início de uma nova história na nossa cidade, o início da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, suporte fundamental para o crescimento humano e espiritual da comunidade vespasianense. Do padre Francisco Goulart, primeiro vigário paroquial, ao padre Lauro Elias de Oliveira, nosso atual pároco, todos os dirigentes espirituais têm contribuições inestimáveis e concretas para as realidades do povo de Vespasiano. E aproveitamos a oportunidade em que estamos homenageando a nossa querida paróquia, Nossa Senhora de Lourdes, pelo seu centenário, para também parabenizar e agradecer ao nosso pároco, padre Lauro, pelos 44 anos de ordenação, marcados pela dedicação, caridade e humildade ao conduzir a nossa paróquia. Padre Lauro, o senhor é o nosso grande líder espiritual. E aqui eu gostaria de dizer, gente, que a história de padre Lauro se confunde com a história de todos nós paroquianos. Em especial, na minha casa, eu falo que o meu avô Perdigão falava muito de padre Lauro, de toda a construção que se deu ao longo desses anos na igreja. E a minha saudosa avó Biga também sempre contou para a gente, né, mãe? Dos almoços que ela esperava, padre Lauro, junto com a tia Branca, que era um momento de muita confraternização e um momento muito esperado, que era quando o padre Lauro ia até lá. Um bom sucesso na nossa fazendinha para reunir nesse momento de família. Padre Lauro celebrou o casamento dos meus pais, celebrou o casamento do meu sogro e da minha sogra. Ele realizou o meu batizado, o batizado da minha irmã, o batizado da minha filha Áurea, celebrou o nosso casamento, meu casamento com o Diego. Então, o padre Lauro, assim como na minha vida, ele está presente na vida de todos os paroquianos lá, de Vespasiano. Então, acho que é mais que justa essa homenagem, e eu me sinto muito honrada em hoje poder fazer a homenagem, tanto para a paróquia, quanto para o senhor, padre Lauro. Porque a gente precisa de ressaltar o trabalho que o senhor faz em prol de todos os paroquianos, que muitas vezes pode até não ser reconhecido, mas que é muito verdadeiro e é com muito amor. Porque servir ao próximo, gente, é muito difícil. Mas o padre Lauro vem desempenhando essa missão com tanto amor, com tanta dedicação, e a gente só tem que agradecê-lo por ser presença constante na nossa vida, na nossa família, e estar no nosso cotidiano. Também hoje, a gente tem a presença das guardas de Congado de Vespasiano, que, com suas festas de devoção, fazem parte da construção da religiosidade e cultura do nosso município, levando o nome de Vespasiano para toda Minas Gerais e pelo Brasil, que também faz parte dessa concretização de 100 anos da paróquia. A guarda do Caboclo, do Divino Espírito Santo, guarda marinheiro de São Jorge, Nossa Senhora Rosário, guarda Moçambique de São Benedito, guarda de Moçambique de Santa Bárbara, do reino de Nossa Senhora do Rosário, guarda de Congo, de Nossa Senhora do Rosário e do Divino Espírito Santo. Temos também presente aqui as pastorinhas, que fazem parte das tradições culturais populares, principalmente no Natal, em que seus participantes representam os personagens do presépio. O grupo participa da missa na igreja matriz Nossa Senhora de Lourdes, principalmente no dia 24 de dezembro, e sai em visita a todas as casas que são convidadas para visitar os presépios e cantar louvores ao Menino Jesus, além de apresentações que são convidadas ao longo de todo o ano, como a de hoje. Vocês também fazem parte da construção da nossa paróquia, a nossa querida corporação musical Nossa Senhora de Lourdes. E a sua história também se mistura com a paróquia de Vespasiano, pois, há 90 anos, leva arte, cultura e música de qualidade para os vespasianenses e para o mundo, inclusive representando a nossa cidade na Alemanha, motivo de muito orgulho para todos nós, paroquianos e vespasianenses. O nosso coral municipal da terceira idade, Os Meus Amores, através da música, seus integrantes formaram laços de amizade e afetividade, se tornando uma grande família. O coral já se apresentou e se apresenta em eventos no município e em diversas cidades de Minas Gerais e do Brasil. O coral municipal da terceira idade, Lia Viana, é motivo também de muito orgulho para todos nós. E este ano, nós já comemoramos com um grande baile os seus 25 anos de existência. Não poderíamos também deixar de agradecer ao apoio da nossa prefeita Ilse Rocha, que ama a cultura e a religiosidade do nosso povo e não mede esforços para mantê-las vivas e presentes na vida dos vespasianenses. As obras de restauração da Capela Santo Antônio de Pádua, construída em 1897, e da Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que já foi concluída e entregue para a comunidade também, construída em 1936, são mais uma prova viva do envolvimento do poder público municipal com as ações religiosas na nossa vespasiana. Mas, para finalizar, eu quero aqui, em nome dessa Casa Legislativa, que representa mais de 21 milhões de mineiros, agradecer a cada um de vocês, paroquianos, que vieram aqui nessa noite para essa homenagem especial, pela presença, pelo carinho com a nossa comunidade. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, para que a gente mantenha cada vez mais viva. A fé e a nossa paróquia, que é motivo de muito orgulho e de muito amor para todos nós. Porque todos nós estamos aqui hoje por essa linda homenagem, eu estou muito emocionada, eu acho que eu também nunca fiquei tão nervosa em toda a história minha dessa trajetória política, porque realmente é um dia que eu tenho certeza que vai ficar guardado na memória de todos nós, paroquianos, e todos nós, vespasianenses. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. E agora, os agradecimentos finais ao nosso presidente Tadeuzinho, que eu falei para ele, Tadeuzinho, é a primeira vez que o povo de Vespasiano vai de fato na Assembleia Legislativa. Nós vamos ter que quebrar alguns protocolos, na hora que você chegar da China, você briga comigo, mas é bom que você está viajando, não vai ter nem como, vai ter que ser pelo WhatsApp, então ele não vai nem conseguir. A todos os deputados e deputadas dessa casa que aprovaram e assinaram essa justa homenagem à nossa paróquia, ao nosso padre e, principalmente, a toda a comunidade. A todos os servidores do gabinete Nayara Rocha 224, pelo empenho, pelo carinho para que essa noite fosse magnífica. E tudo o que está aqui, gente, foi construído com muito amor, com muito carinho. Foram mais de quatro meses de preparação para essa noite. E, assim, inúmeras reuniões para que tudo acontecesse da maneira mais linda possível. Também não poderia deixar de agradecer à amiga paroquiana Margarete Geomini. Gente, aguentar a Margarete nesses quatro meses não foi fácil, porque todo dia ela inventava uma coisa e, quando eu falava com ela, Margarete, isso não dá, a casa não admite, ela falava comigo assim, não quero nem saber, vamos quebrar os protocolos. Falei, tá bom, Margarete, muito obrigada, viu, Margarete, por todo o esforço, por toda a dedicação. A nossa prefeita Ilse Rocha, que também não mediu esforços para que essa reunião acontecesse hoje. A prefeitura de Vespasiano, todas as secretarias, em especial, assessoria de imprensa, que nos deu todo o suporte. A Secretaria de Cultura, de Planejamento e Desenvolvimento Municipal, de Defesa Social, de Desenvolvimento Social, de Juventude e Esportes. A todos os servidores dessa Casa Legislativa, que é a Assembleia, porque foi uma reunião fora de todo o script do que estão acostumados aqui no dia a dia, com um público muito grande e que também não mediram esforço para que essa noite acontecesse de forma maravilhosa. E Arquidiocese Metropolitana de Belo Horizonte. E, para finalizar, para quebrar mais um protocolo, eu gostaria de convidar aqui a nossa prefeita Ilse Rocha para as suas breves palavras. Que Deus abençoe a todos e a nossa mensagem de hoje é só de gratidão. Uma boa noite a todos e todas. Boa noite. A gente fala que quebramos protocolos e quebramos realmente todos eles aqui numa noite tão memorável, tão especial, uma noite tão abençoada que a gente vem, sai de Vespasiano para vir aqui homenagear esses 100 anos da nossa paróquia, homenagear o nosso padre, o nosso querido padre Lauro. E que orgulho, padre Lauro. E que bênção é tê-lo em nossas vidas. Que Deus continue te abençoando. Que Nossa Senhora de Lourdes continue te protegendo, protegendo o Vespasiano. E todas as manhãs, eu agradeço muito a Deus e faço orações pelo povo de Vespasiano. Coloco o povo de Vespasiano, a nossa Minas Gerais, nos braços de Nossa Senhora de Lourdes, que sempre nos conduz. que bom é sentir isso. E que bom, eu falava que eu vivi um dos momentos mais especiais da minha vida, junto de um grupo que o padre Lauro coordenou, a gente indo a Lourdes. Olha, que eu falo que Deus deu a oportunidade, a possibilidade a todos de poder viver esse momento. Foram momentos muito, muito abençoados que a gente viveu nessa nossa viagem em comemoração ao centenário da nossa paróquia. Cumprimentar o nosso querido deputado federal, Pinheirinho, e agradecer ao Pinheirinho pelo carinho, pela dedicação, e dizer que, da importância de quando eu falo que a gente tem que ter um deputado federal, que a gente possa contar, e Pinheirinho esse jovem rapaz que nos recebe em Brasília, que manda recursos para que a gente possa transformar realmente a vida da nossa cidade. Que Deus abençoe sua vida, que Nossa Senhora de Lourdes proteja Pinheirinho para você continuar também nos protegendo e fazendo esse trabalho bonito e brilhante que você faz lá em Brasília. Cumprimentar o nosso presidente da Câmara, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os vereadores já aqui nomeados anteriormente. Muito obrigado, presidente, por a gente ter uma Câmara parceira, uma Câmara amiga, uma Câmara que pensa não só em fiscalizar, mas que pensa enormemente nos destinos de Vespasiano. E essa Câmara é muito diferenciada. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada aos queridos vereadores. Cumprimentar o vigário, judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico da Arquialcésia de Belo Horizonte, nosso querido Padre Iris. Cumprimentar o nosso querido deputado estadual que é a Nayara ao longo desse tempo, ela construiu amizades aqui importantes. E eu falo que o Oscar, a Kiara, o Adriano, eles são grandes irmãos. E como irmãos, eu os adotei também um pouco quanto filhos nessa nossa caminhada. Obrigada a vocês pela presença, de terem saído de tão longe. Eu queria que aplaudisse, sabe por quê, gente? Levanta, por favor, Adriana, a Kiara e o Oscar. São deputados que estão aí presentes na vida da Nayara. E eu falo que quem minha filha ama, minha boca adoça. Vocês adoçam muito a nossa boca porque são parceiros aí da Nayara. Cumprimentar o Antônio Divino, ex-prefeito de Matosinho. Já falei dos vereadores aqui, Andrés, Roberto Duranes, o vereador Marcinho, a vereadora Sandra, o vereador Rufino, o padre Reinaldo Alves da paróquia Cristo Rei. Todos os nossos secretários já antes aqui também mencionados para a gente não estender muito. João Bosco, nosso querido Buião, a ex-vereadora Luciene, que eu deixo o meu abraço aqui especial também, e o nosso querido vice-prefeito José Winston. Gente, é uma noite muito importante. Talvez nós não tenhamos a dimensão da importância dessa noite. Pela primeira vez, eu sabia que era muito importante, Nayara, termos aqui uma representação na Assembleia Legislativa. Eu sabia que era muito importante que a gente estivesse aqui nessa casa e quando eu adentro essa casa, muitas vezes eu falo nem dos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que a gente teria uma deputada, uma deputada que é nossa, que está ali junto conosco no dia a dia, que cresceu, que nasceu em Vespasiano, que é paroquiana, que vive esse dia a dia. E eu falo que o amor, ele vai passando mesmo e percorrendo barreiras. E quando eu vejo ontem à noite, chegando na minha casa, a minha netinha Áurea, e eu falei, onde você estava, a missa, quem você foi abraçar, ela fala meio embolado, Pai Lauro. Isso, Pai Lauro, de criança é muito especial, é muito natural. É o amor dela, ela tem algum, gosta de ir ao Pai Lauro para assistir às missas, mas ela ama ir, ali pegar os biscoitinhos, ali na... De Helena. De Helena também, que já, eu falei que a conta da Nayara vai ser grande lá com a Helena e com a paróquia, porque a Áurea faz isso sempre. Mas eu falo que isso é criar também na fé, eu falo que desde cedo a gente tem que educar os nossos filhos na fé e a gente vem fazendo isso com muito carinho, com muita dedicação. A Nayara já falou da nossa história, já falou de quão importante, o batizado dela, o batizado do Diego que eu expôs dela, o meu casamento foi celebrado pelo Padre Lauro. Então, a nossa vida se interliga, se entrelaça nesses momentos tão especiais que a gente vai vivendo. E, Padre Lauro, eu falo que o senhor é muito especial na vida do povo de Vespasiano. Quando Deus o levou para Vespasiano, não foi por acaso, é porque ele sabia que tinha uma missão muito especial. E quão raro é ficar um paro com tantos anos numa comunidade. Quão raro é as pessoas amarem tanto, só ama Padre Lauro. As pessoas só amam quem dá amor, quem dá carinho, quem transforma tudo isso. O senhor é muito respeitado, muito amado. E eu falo que Nossa Senhora de Lourdes vai uma vez o proteja, o guarde, guarde a nossa comunidade, guarde a nossa Vespasiano, para que a gente continue unidos. E eu vejo esse plenário aqui hoje cheio de pessoas. A Nayara falou de quebrar paradigmas numa segunda-feira e às vezes vai terminar tarde. Gente, mas levem na memória de cada um de vocês esse dia tão especial. Leve, deputado Pinheirinho, para Brasília esse momento tão especial. Leve para o seu pai, o deputado Toninho Pinheiro, que eu tenho o maior respeito, e diga que Vespasiano hoje vive um momento muito especial aqui na Assembleia Legislativa. Que bom, presidente, a gente poder estar aqui juntos para comemorar e celebrar essa data tão importante. São 100 anos de fé, 100 anos de dedicação, 100 anos de construção, de transformação. Então, que Nossa Senhora de Lutos possa continuar nos abençoando, para que a gente possa também continuar ali juntinhos, unidos, e fazendo tudo aquilo que a gente gosta de fazer no dia a dia, que é, nos domingos, participar das missas, poder estar ali participando dos movimentos sociais que tem. E eu tenho muito orgulho de ter feito a restauração de duas capelas muito importantes que transmitir. A Anaera falou que eu estou ultrapassando o tempo regimental. Mas é, Padre Lauro, é emocionante mesmo a gente viver tudo isso aqui. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora de Luz nos abençoe, que a Nossa Padroeira continue nos cobrindo de bênção e que o Senhor se levante para ser aplaudido por esse povo que veio aqui nessa noite e trazer o seu abraço especial. A deputada Nayara Rocha neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputado Tadeu Martins Leite fará entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes Padre Lauro Elias de Oliveira. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres A cultura de um povo se faz principalmente por meio de suas tradições de fé e espiritualidade. Em Minas Gerais onde a história das cidades se confunde com a de suas igrejas essa afirmativa é ainda mais verdadeira. É por isso que é tão importante celebrar marcos religiosos como os 100 anos da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes de Vespasiano local sagrado de culto e festividade para todos os católicos da região. A paróquia foi criada em 3 de novembro de 1921 e comemora agora o seu ano jubilar. A Assembleia Legislativa se junta ao povo Vespasianense nessas festividades e confere a paróquia Nossa Senhora de Lourdes na ocasião de seu centenário merecida homenagem. Belo Horizonte 6 de novembro de 2023 deputado Tadeu Martins Leite presidente. A Assembleia A Assembleia A Assembleia Amém. 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 Ouviremos agora o paroco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Padre Lauro Elias de Oliveira. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite a todas. É um prazer estar aqui, para mim, bem difícil, porque eu sei falar sem ler, mas hoje eu vou ter que ler, para poder manter minimamente a ideia daquilo que eu tentei escrever. E assim eu começo dizendo que da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Casa do Povo, Poder e Voz do Cidadão, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, por minha voz, saúda a deputada Nayara Rocha, autora do requerimento da reunião especial pela iniciativa desta homenagem. Saúda também as digníssimas e digníssimos membros da mesa. excelentíssima senhora deputada Nayara Rocha, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem, conforme disse, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, e também o deputado federal, excelentíssimo senhor deputado federal, Antônio Pinheiro Neto, Pinheirinho, e ainda a excelentíssima senhora prefeita e paroquiana de Vespasiano, Ilse Rocha, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vespasiano, vereador Felipe Caldeira, o excelentíssimo senhor vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Belo Horizonte, padre Íris Mesquita Martins, nosso colaborador, companheiro de caminhada há muitos anos, representando também o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Nova Amor Oliveira de Azevedo. Aí, padre Íris, o negócio é fácil não, hein? E o excelentíssimo senhor vice-prefeito de Vespasiano, Zé Wilson. E demais autoridades presentes, sem nomear individualmente, e nem por isso desconsiderar a importância hierárquica e os cargos de cada um. A homenagem se inscreve no reconhecimento dos esforços evangelizadores de uma paróquia que celebra o seu centenário estendido, uma vez que a pandemia impossibilitou que o fizéssemos no tempo cronológico correto. Importa, mais que a ordem cronológica, o sentimento jubilar que persiste e persistirá ainda longamente. Evangelizar é missão fundamental da igreja. Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, replicado em Marcos 16, 15, ordenou. Ide e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-as a observar tudo quanto vos ordenei. Portanto, na fidelidade a este mandato, nos encontramos perseguindo o objetivo de evangelizar. Fragilidades e limitações humanas não impediram, ao contrário, que a graça de Deus nos motivasse a fazer o que achávamos impossível. Neste contexto, aplicamos, ao agir da paróquia centenária, o versículo 10, do capítulo 10 do Evangelho de João. Eu vi para que todos tenham vida e vida plena. Vida plena se deseja e se constrói. É esperança e compromisso. Por isso, a paróquia, já nos primórdios, atentou pelos seus padres e paroquianos para o cuidado da criança de colo, com as instituições ali fundadas. Ação Social, Maternal, Nossa Senhora das Graças e Poço de Poericultura São José. Alimentação, cuidados, médicos, relevância social, especialmente para as famílias. Na sua maioria, negras, como atestam as fotos da época. Mantemos-nos no caminho desses precursores, atentos às necessidades da criança e do adolescente, com os projetos da ASPAV, Ação Social da Paróquia de Vespasiano. Adolecer com saúde e paz, passando pelo reforço escolar, o atualmente desativado pré-vestibular paroquial, a Cooperativa Paroquial de Reciclagem, desde 1988, pioneira no município, com geração de trabalho e renda. O respeito ao meio ambiente é uma das nossas principais bandeiras. E fazendo eco à brilhante carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre a ecologia integral, sonhando, projetando e realizando o Horto do Centenário, com o plantio inicialmente de 100 árvores, atingindo atualmente quase 200 árvores plantadas ao lado da réplica da matriz antiga em construção. Como o pastor negro Martin Luther King, eu digo, I have a dream. Eu tenho um sonho e nutro em mim sonhos sonhados por outros, que o dia da paz virá, que as armas se calarão, que as crianças não serão exploradas e brincarão nos espaços a elas por direito dedicados, que não haverá racismo e nem xenofobia, que o trabalho será direito de todos, conquistado por leis justas e cumpridas, que não haverá corrupção, e que todos seremos registrados como irmãos, independente da raça, cor ou religião. Este sonho é possível numa paróquia, porção geográfica facilitadora de uma pastoral orgânica, mas que ultrapassa em muito o jurídico, quando se abre às antigas e atuais demandas da sociedade, sem perder a fidelidade ao Evangelho e em comunhão com o magistério da Igreja. Sonhos possíveis que vemos com alegria serem realizados, pouco a pouco, mas que nos motiva a continuar Igreja missionária de comunhão e participação, sinodal como somos convocados por Jesus, convocação retomada muito tempo depois do Conselho Vaticano II, que o Papa Francisco corajosamente atualiza. Muito simbólico que esta homenagem venha num mês cheio de datas ligadas à luta da sociedade por direitos civis, especialmente dos negros, celebrando no dia 20 o Dia da Consciência Negra. Muito simbólico que eu, padre negro, seja humildemente colocado, ainda que por instantes, como porta-voz dessa imensa porção de brasileiros e brasileiras que não suportam mais a carga de escravidão disfarçada, do preconceito já não mais subrepetício, mas escancarado. Também é oportuno que, em novembro, se realize o Enem, com mais de 3 bilhões de inscritos e com um tema de redação que bate profundamente no coração da mulher e da sua invisibilidade, especialmente a mulher negra, mais invisível das invisíveis. Muito oportuno que seja o mês de conscientização para os cuidados com a saúde do homem, o novembro azul, com intenso apelo para que se deixe de lado o preconceito da consulta com o urologista que evitaria centenas e não milhares de mortes causadas pelo câncer de próstata. Finalmente, reconheço que esta homenagem à paróquia Nossa Senhora de Lourdes e a mim apresenta a paróquia como local de incentivo, criação e manutenção de múltiplas atividades socioculturais já relatadas aqui anteriormente e repetidas, porque é necessário. Música, dança, teatro, arquitetura, diálogo com as manifestações afro-brasileiras, valorização de manifestações religiosas antigas e recuperadas. Reconheço o requerimento da deputada Nayara Rocha, nossa paroquiana e amiga, a valorização de um conjunto de atividades pastorais e ministérios que geram vida, mantém a vida e a multiplicam em meu nome e em nome de tantos paroquianos aqui presentes e ausentes fisicamente, muito grato à deputada Nayara Rocha, muito grato a todos aqueles que assinaram o requerimento da Nayara Rocha. Reconheço na acolhida desta Casa o desejo de se aproximar, valorizar e visibilizar pessoas e instituições que apresentem uma berrografia que as capacitem para tal homenagem. Este é o caso da paróquia Nossa Senhora de Luz, aqui apresentada, aceita e homenageada. Lembro que a homenagem é uma via de mão dupla, deputada Nayara Rocha, deputados presentes e aqueles que também assinaram, porque traz à Assembleia Legislativa cidadãos e cidadãs, eleitores que, gratos pela homenagem, não se furtarão ao compromisso de fiscalizar e cobrar das senhoras deputadas e senhores deputados, o resultado das leis cidadãs que precisamos e para as quais foram eleitos. Gratidão especial aos paroquianos aqui presentes e também àqueles que estão ausentes, da paróquia Nossa Senhora de Luzes, aos amigos e à minha família, resumidamente aqui presente, uma família pequena e de pessoas idosas, mas é a minha família. E paróquia, família e amigos são os motivos principais desta homenagem que hoje se faz à paróquia e a mim. Por isso, agradeço. Muito obrigado. 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 Queria, se possível, deputada, quebrar um protocolo, mais simplesinho, rapidinho, mesmo na consciência negra, não é padre preto, Porque negro é cor, preto é cor, negro é raça. Não é assim? Um sorriso negro, Um abraço negro, trazem a felicidade, negro sem emprego, vive sem sossego, negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Vive sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade Obrigado Com a palavra A deputada Nayara Rocha Representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Deputado Tadeu Martins Leite Antes de ler as palavras aqui do nosso presidente Mais uma vez nós vamos quebrar o protocolo Para convidar o padre Antônio Moacir Rocha Que é o nosso vigário episcopal Para compor a mesa junto conosco E enquanto o padre chega Eu só gostaria de ressaltar aqui Padre Lauro Que cada comunidade fez uma faixa Para homenageá-lo Mas existem algumas regras no dia de reunião especial Que não pode ser colocadas aqui no plenário Mas depois a gente vai entregar E eu vou pedir a nossa prefeita que providencie para a gente Junta a Secretaria de Meio Ambiente A fixação delas na Praça da Matriz Para que todos tenham conhecimento A mais também desse carinho de cada comunidade pelo senhor E agora voltando aos trâmites Pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Deputado Tadeu Martins Leite É com grande satisfação Que em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Celebramos nesta solenidade O centenário da paróquia Nossa Senhora de Lourdes Sediada na Igreja de Lourdes Matriz de Vespasiano Esta é uma paróquia de importância vital Para milhares de integrantes da comunidade católica da cidade E de toda a região É notável a ação social que a paróquia desenvolve Não só a partir da matriz Mas também de suas diversas capelas e comunidades Esta ação se desdobra no labor intenso de seus ministérios Movimentos e pastorais Que mantém vivas as virtudes cristãs E realizam admirável trabalho de comunhão com o próximo Toda esta obra é fruto da dedicação cotidiana E da liderança ativa dos padres que fazem a história dessa paróquia Como o saudoso padre João Batista Libânio E já há mais de 40 anos O padre Lauro Elias de Oliveira É também resultado do empenho Da doação e da devoção Das sucessivas gerações de moradores de Vespasiano Que encontram na paróquia de Lourdes O seu alento espiritual E o seu pertencimento comunitário Por todos esses motivos Festejamos com muita alegria Este primeiro centenário da paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Vespasiano Certo de que ela continuará Pelos séculos que virão A guiar e a congregar pessoas Famílias e comunidades Nos caminhos da fé, do amor e da esperança Muito obrigada do nosso presidente Após o encerramento regimental Ouviremos as seguintes apresentações Coral da Terceira Idade Lia Viana Que apresentará as músicas Ou abre alas Hino da Terceira Idade E que nem giló Em seguida Ouviremos as pastorinhas São João Batista Com as músicas Glórias Cantemos Hino de Reis 25 de Dezembro Gálix Bento E abre alas Encerrando Assistiremos aos grupos Guarda de Caboclo Do Divino Espírito Santo Guarda Marinheiro de São Jorge E Nossa Senhora do Rosário Guarda de Moçambique De São Benedito E Guarda de Moçambique De Santa Bárbara Do Reino de Nossa Senhora do Rosário Depois gente Que finalizar as apresentações Nós vamos também entregar As homenagens A cada um de vocês A presidência manifesta A todos os agradecimentos Pela honrosa presença E cumprido o objetivo Da convocação Encerra a reunião E convoca os deputados E os deputados Para a reunião extraordinária De amanhã Dia 7 às 10 horas Nos termos do edital De convocação E para a reunião ordinária Também de amanhã Às 14 horas Com a ordem do dia A ser publicada Levanta-se a reunião E agora A gente vai ouvir O nosso querido coral